No ano de 2010, o município de Trisidela do Vale foi contemplado com a construção de uma grande creche aqui no bairro Aeroporto. Algumas pessoas, sem noção de conhecimento e sem informação, denunciaram em relação a essa creche. Só que, na realidade, a construção dessa creche seria diretamente Ministério da Educação com uma empresa do Paraná. Só que essa empresa, responsável pela construção de mais de 300 creches em todo o Brasil, não cumpriu o acordo com o FNDE. Agora, a responsabilidade de construção dessa creche passou diretamente do Ministério da Educação com o município de Trisidela do Vale. A previsão é de que as obras para a construção comecem em janeiro e termine em outubro de 2016. Na verdade, no ano de 2010, assim que eu assumi a Secretaria de Educação, nós lançamos esse projeto da creche, da pró-infância. E Trisidela do Vale foi contemplada com essa creche. Então, daí nós começamos a trabalhar com a questão da papelada, com a questão do terreno, até por saber da necessidade, que é um bairro muito populoso, que nós sabemos que é o bairro Aeroporto. E aí, nós entramos em ação com relação à creche. Agora, eu gostaria de colocar que essa creche, a empresa, ela foi licitada pelo próprio FNDE, pelo próprio Ministério da Educação e Cultura. Então... Ou seja, o município não teria responsabilidade nenhuma até aquele momento. Exatamente. Então, assim, foi matéria de fantástico, eu acredito que o Brasil inteiro tem conhecimento disso, onde essa empresa, ela ficou responsável, ela ganhou no pregão eletrônico para construir 314 creches em todo o Brasil. É uma empresa do Rio Grande do Sul que ganhou essa licitação, que é a MVC, está aqui o papel, é a empresa MVC Componentes Plásticos. E aí, dessas 314, só 13 creches ela entregou em todo o Brasil. E 13 dela foi uma das que foi penalizada com essa questão. Eles estiveram aqui, vieram várias vezes, foram chamados ao município. Eu acredito que toda a mídia tem conhecimento disso, porque tudo que nós fizemos, todo o processo, nós convidávamos, para que eles participassem do passo a passo junto conosco. Então, assim, quando eles vieram aqui, pela primeira vez que nós chamamos, nós tivemos um problema com a questão do terreno. O terreno não estava, não atendia as especificidades das quais eles colocavam para a gente. E aí, nós fizemos uma reunião com toda a comunidade, chamamos a mídia para estar conosco nesse momento, onde a comunidade se colocou que não aceitava da forma que nós estávamos colocando. Eu acredito que todos conhecem essa realidade. E aí, nós tivemos que ter mais esse tempo, esse tempo de conversa, esse tempo de negociação. E por aí, nós fomos perdendo tempo com relação a isso. E aí, novamente, encontramos uma outra solução. A empresa, eles tiveram aqui, os engenheiros, e foi colocado de novo que a comunidade não aceitou. Não sei por quê. E daí, vem se arrastando toda essa problemática. Mas eu quero dizer, Coutinho, que a empresa, ela faliu, a empresa MVC, e que só agora o FNDE acionou aos municípios que eles fizessem o destrato com a empresa. Então, o Trisidera do Vale partiu na frente, mais uma vez, porque nós sabemos da importância dessa creche para o município, nós sabemos da necessidade, foi uma luta nossa, esse é o nosso grande sonho, que essa empresa seja construída. Então, no dia 21 de agosto de 2015, agora desse ano, foi assinado o destrato entre o município e a empresa MVC. Portanto, o FNDE deu total liberdade de ação para os municípios que o próprio município faça a sua licitação. E nós temos até outubro de 2016 para estar entregando esse prédio ao município de Trisidera do Vale, às nossas crianças e às famílias que tanto necessitam. Em relação a essas denúncias, essa falta de informação, que as pessoas levam as inverdades aos meios de comunicação, o que a senhora diz a respeito? Na verdade, Coutinho, nós sabemos que existem as forças contrárias, né? Assim como tem pessoas que torcem para que dá certo, e assim como tem pessoas como nós, que temos compromisso e responsabilidade, e que fomos atrás deste grande projeto para Trisidera do Vale, porque nós sabemos da realidade, nós conhecemos a realidade, tem pessoas que torcem para que não dê certo. Então, a torcida de um grupo é muito grande para que isso não dê certo. E aí começam a inventar histórias que, na verdade, como eu mostrei para vocês, que a verdade está aqui, que a culpa da creche não ter sido construída em nosso município não foi culpa nossa, não foi culpa do gestor, não foi culpa da Secretaria de Educação, mas foi um problema existente lá em Brasília, no próprio FNDE, que isso causou a não construção dessa creche. Mas nós não desistimos, nós fomos à luta, e a creche está aí, é uma realidade que em 2016 nós vamos estar entregando. Então, assim, é como eu te disse, são para mais de 400 crianças que vão estar sendo beneficiadas, que vão estar em local adequado, é uma creche de nove salas, com refeitório, onde nós vamos estar atendendo crianças de zero a cinco anos de idade. Então, é um grande projeto que Trisidera do Vale foi contemplada. Então, tem pessoas que não torcem para que isso não dê certo. mas nós temos pessoas de muita fé, de muita coragem, e que a creche vai sair em Trisidera do Vale, e com fé em Deus, as nossas crianças vão estar lá, num local adequado, porque as nossas famílias merecem, e nossas crianças também.